E eu vou logo dizendo, ó, nada de comentário destrutivo aqui no YouTube, tá bom? Porque machuca o meu coração. E saibam que tudo aqui que eu vou estar compartilhando pra vocês são erros que eu cometi ou erros que alguns clientes possam ter cometido comigo, mas que tudo é resolvido, tudo a gente melhora, a gente leva como aprendizado, né? Sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui do canal Confissões de uma Confeiteira. E, gente, eu sei que todo mundo adora uma fofoca e eu vou estar aqui abrindo a minha vida, abrindo a minha profissão, os meus segredos mais obscuros pra vocês. E eu sei que vai ser muito legal estar compartilhando essas histórias aqui com vocês. E sim, gente, é isso mesmo que vocês viram na capa do vídeo. Eu encontrei larvas dentro das minhas trufas. Mas peraí que eu vou te contar a história bem direitinho. Não sai me xingando aí nos comentários não, tá bom? Isso foi logo no início da empresa, quando eu comecei a fazer trufas pra revenda. Eu costumava muito, muito mesmo fazer a trufa de M&M. Que ou eu utilizava M&M ou eu utilizava disquete. Mas a maioria das vezes era disquete. E a gente sempre compra naqueles pacotes, né? Aqueles pacotes grandes. E no início, gente, eu morava em uma casa muito úmida. Muito úmida mesmo. E eu não tinha tantas coisas assim pra estar guardando os meus produtos, né? Os meus insumos. Aí o que eu fazia? Muitas vezes eu deixava, se eu comprasse o chocolate em pó, eu deixava ele enrolado no pacotinho. E só travava com o pregador, né? Porque é cor de pobre. No início, a gente só tem coisa de pobre. E a gente coloca o quê? O pregadorzinho. O famoso pregador. Mas o problema tá que eu também colocava pregador nos meus disquetes, nos meus bichinhos lá de arroz, que é crocantezinho, aquele chocobol. E várias coisas eu utilizava também o pregador. Porque eu não tinha vasilha pra estar guardando tudo isso. Aquelas vasilhas assim, bem fechadas. E eu sempre fui muito família, né? Sempre os meus irmãos estavam comigo. No final de semana, meus irmãos sempre estavam na minha casa. E eu costumava muito deixar eles brincando lá, conversando na cozinha. A cozinha era bem grande. E eu ficava trabalhando. E um certo dia, eu montando lá as minhas trufas. Quando eu vejo, eu tiro o pregadorzinho do meu pacote de disquete e vou soltar num prato. Pra eu poder estar separando, colocando as quantidades nas trufas de M&M. Gente, pelo amor de Deus. O meu irmão, depois de eu ter fechado várias trufas, o meu irmão falando comigo. Aí ele foi querer pegar o M&M, um disquete. Aí quando veio, o menino começa a... E eu, meu Deus, o que é isso? Ele viu uma larva dentro do disquete. Quando eu lembro da cena. Gente, eu tive um prejuízo tão grande que eu fiquei chocada, né? Porque até hoje meus irmãos falam desse negócio da larva. Tinha larva dentro do disquete. Dentro do disquete. Eu acho que não veio já no pacote, né? Com certeza foi porque... Não sei. Na verdade, eu não tenho certeza. Mas pode ter sido isso. Algum bisorinho entrou dentro do pacote. E deve ter deixado a larva lá. Que eu fiquei... Eu nem sabia que isso acontecia. Mas depois eu fiquei me tocando. Cara, mas isso acontece com um pacote de arroz. Acontece com um pacote de feijão. E várias outras coisas que a gente guarda no saquinho. E que acaba criando bicho. Né? Então não deve ter criado bicho no disquete. E eu não sabia disso. Mas a minha sorte foi de a gente ter visto, né? Antes de embalar essas trufas e eu acabar me lascando. Pois é. Olha o que eu ia passar, minha gente. E nisso eu simplesmente joguei todas as trufas com o MM no lixo. No lixo. E desde então eu sempre separo os potinhos, sabe? Pra estar colocando o MM. E outras coisas que eu sei que pode ter bichinhos. O cacau em pó não. O cacau em pó, como ele é muito forte. Eu nunca vi, certo? Nunca vi entrar nada dentro do cacau em pó. Mas tem um detalhe. Agora eu moro em uma casa super fresca. O apartamento é bem fresco mesmo. E agora não, né? Já faz vários anos. E eu percebi que não tem bichinho nenhum lá. Não sei se é porque são apartamentos novos. Não sei dizer muito bem. Mas eu nunca mais vi criar bichinho nem dentro do pacote de feijão. Nem dentro do pacote de arroz. Não sei explicar o porquê. Mas foi isso que aconteceu. Eu simplesmente perdi todas as trufas de MM. Levei pra minha vida um aprendizado. Da importância que você tem que dar pra essas embalagens de saquinho. Que a gente tem que tá colocando as coisas dentro das vasilhas. E fica até mais bonito, né? Gente, claro que quem tá no início não vai ter dinheiro pra tá investindo tanto assim. Mas se você puder tirar um pouquinho do lucro pra tá comprando uma vasilha. Vai comprando uma de cada vez. Pra poder tá fazendo a sua coleção de vasilhas. Não de tapaué, que é um rim. Você não precisa comprar uma tapaué. Pode ser uma genéricozinha. Alguma coisinha que você encontra mais baratinho no centro da cidade. E vem cá, vocês vão me julgar ou não? Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, tá bom? Sem julgamentos, gente. Sem julgamentos. Aconteceu uma vez só pra nunca mais. E vamos ver se esse quadro aí dura pelo menos uma vez por semana, tá bom? Porque tem muita história pra contar. Muito babado, fortíssimo. Inclusive, confusão com cliente. Cliente que eu parei de falar. Uma ruma de coisa, gente. Eu quero muito contar pra vocês. E eu adoro falar da minha vida. Uma pessoa pra falar da vida, assim. Eu posso estar falando com um Uber. Se eu entrar no Uber, eu conto a minha vida todinha pro Uber. Eu reclamo da minha mãe, mas eu faço a mesma coisa que a minha mãe faz. E pra quem vai acompanhar só esse quadro aqui no canal. A gente se vê na próxima semana. Porém, se você quiser continuar aqui, tem muito vídeo, muito conteúdo bom pra você. que tá procurando empreender na área de doces. E te vejo na próxima. Tchau, tchau.